Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, desculpa aí o cabelo, essa cara assim, hoje eu vou gravar um vlog do meu dia, espero que vocês gostem, tá? De me acompanhar aí, hoje eu vou dar um trato na minha casa, tá precisando, e espero que vocês gostem do vídeo, vem comigo então! Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, eu vou arrumar aqui meu quarto, tá uma bagunça, olha, tá uma bagunça, gente, nossa! Eu vou arrumar aqui, deixa eu colocar a câmera aqui pra vocês, deixa eu arrumar um lugar aqui pra colocar... Pra vocês verem aqui... Acho que assim dá pra vocês verem, né? Mais ou menos, né gente? Gente... Tchau! 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 precisamos lavar, abri aqui a janela, acho que eu vou lavar esse banheiro agora, já coloquei a roupa para bater, como vocês viram, nossa, a minha cozinha, gente, olha isso, parece que mata 30 pessoas nessa casa, eu coloquei já aqui, ó, roupa na máquina, como vocês viram, agora eu acho que eu vou lavar o banheiro, ou a louça, não sei, acho que eu vou lavar a louça primeiro, e já volto. E aí 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 Agora vamos arrumar essa sala aqui. Tchau, tchau. E aí 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 E aí